Fala pessoal do canal Etec Drones, tudo bem com vocês? Eu sou Carlos, hoje dia 2 de dezembro de 2020, exatamente 11 horas e 34 minutos. Pessoal, estou voltando para estar atualizando para vocês as obras da futura estação Morumbi da linha 17 Ouro, a futura linha do monotrilho que vai ligar até o presente momento a estação Morumbi a Congonhas. Estou mostrando para vocês como está o andamento, como vocês podem ver pessoal, estou afastando um pouco para vocês terem uma ideia de uma panorâmica. Esses prédios seguem a mesma arquitetura, próximo da estação e essa estação segue uma arquitetura diferente das outras estações do monotrilho. Ela segue os padrões desses prédios, elas usam aqueles espelhados, esses vidros, esses espelhos, essas fachadas de espelho, como a gente pode ver. Eu não sei como é que é o nome que se dá, mas olha só que bacana pessoal. Estou voltando aqui porque, como vocês estão sabendo, a maioria, a Coesa e o metrô assinaram um contrato dia 26 de novembro para estar retomando as obras e provavelmente essa estação já tinha tido um adiamento aí para estar terminando ela em março. E agora eu não sei qual vai ser o novo prazo, se a empresa vai seguir esse prazo até março, mas de qualquer forma, a pretensão aí e o prazo novo que foi dado para a conclusão para as obras do monotrilho até 2023 mesmo. Isso aí não vai mudar, a estação vai ficar dois anos fechada, como vocês já estão sabendo. E aqui pessoal, olha só, aqui a Marginal, né, a Nações Unidas, geralmente, de quando há algum tempo que está as obras aqui, eles estão interditando ao menos uma faixa desse lado da Expressa. E hoje está aqui duas faixas porque provavelmente eles vão transportar alguma coisa pesada, tem um carro ali, um batedor lá no fundo e voltando aqui, a gente vê a passarela que liga a entrada da estação a parte da plataforma. Olha só que bacana pessoal, o último vídeo que eu fiz aqui, eu vou deixar nos cards para vocês estarem vendo. Tinha bastante coisa para fazer nesse lado aqui, a gente vê, tem bastante coisa que foram feitas, tem alguns detalhes, não tinha essa parte fechada desse material do vidro, não estava cobrindo a parte do teto, que ainda no outro vídeo, vou deixar nos cards para vocês estarem vendo, que eles ainda estavam preparando as escadas de uso aí para a entrada na plataforma. Como a gente pode ver aqui, olha só, bem bacana, e aqui a entrada do prédio aí do condomínio, vou dar um giro para estar mostrando a parte lateral, subir um pouco aqui que essa área tem bastante árvore, fio, então a gente tem que fazer um voo mais seguro. e aqui como vocês podem ver a lateral da entrada da estação, eles já cobriram, já fecharam as vidraças aí, já foram colocadas, como a gente pode ver, essa estação pessoal, ela, como eu comentei no começo do vídeo, ela foja o padrão das outras plataformas do monotrilho, que ela segue tudo um padrão, e essa ela é bem diferente, como vocês podem ver aqui, o design dela é bem, segue essa estrutura das torres, e ali naquele ponto na frente, é a estação da CPTM, que vai integrar junto com o monotrilho, e esse trem ele está sentindo Osasco aí, vai fazendo uma parada na estação Morumbi, bem bacana mesmo esse, eu espero que vocês tenham gostando do vídeo, comentário, comenta, compartilha pessoal, isso nos ajuda bastante, você que não é inscrito, se inscreva, e vamos seguindo aqui para o voo, do outro lado, a marginal, descendo, é sentido interlagos, e aqui o teto da estação, ele usa essa parte central, né, como a gente pode ver, eu não consigo ver a parte interna da estação, mas provavelmente ela usa essa tecnologia, né, de, ela filtra, né, os raios solares, e é bem claro na parte de dentro, que deve ser a proposta dela, e aqui, subindo os trilhos, a próxima estação é a Chakra Zayda, que eu já mostrei no vídeo anterior, vamos dar um giro para estar mostrando para vocês, talvez, seria bacana ver esse rio, um dia, contrastar com a, com essas estruturas que vão ser construídas aqui, tanto a, o, a estação, como o monotrilho, né, seria bacana ver esse rio revitalizado, imaginar que poderia, ó, a cidade ganhar muito com essa, com esse rio despoluído, mas é isso aí, pessoal, dando um giro para mostrar para vocês, a estação, tá, bem, assim, pode-se dizer, praticamente pronta, né, olhando de nós, a nossa visão, diz que 90% tá pronta, assim, a gente, né, passando o olho, primeiro, como a gente pode ver, aí são detalhes, né, e aqui, ela vai ser aquelas partes da viga, que vai encaixar naquela ponta, lá da plataforma, e ligar nessa, no pilar aqui, e seguir, e aqui dá um giro, mostrando para vocês, a futura estação Morumbi, e a estação, da CPTM Morumbi, e subindo, a gente já, comentou, a próxima estação, virando lá, na ponta estalhada, e a chancre zaida, voltando aqui, e é isso aí, pessoal, eu espero muito, que vocês tenham gostado do vídeo, trazendo, vou atualizar para vocês, vou ficando por aqui, um abraço, e até o próximo vídeo, falou, pessoal, fiquem com Deus todos. Tchau, 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 tchau.